Olá, aqui neste vídeo nós vamos colocar pompom no sapatinho. Então, eu vou mostrar aqui pra você como colocar o pompom no sapatinho. Parece muito simples, mas tem algumas dicas pro pompom ficar bem, bem rechuchudinho, pro pompom ficar bem firmezinho. Tem um segredinho que eu vou passar aqui no vídeo pra você. E você vai precisar, pra fazer esse trabalho, você vai precisar de uma tesoura, uma agulha de tapeçaria, ou também você pode usar uma agulha dessa agulha de plástico, tá? Então, esses são os materiais que nós vamos trabalhar aqui. E também, gente, pra fazer o sapatinho, eu vou deixar o link aí embaixo desse vídeo pra você fazer o sapatinho. E pra fazer o pompom também, eu vou deixar o link embaixo desse vídeo pra você fazer o pompom. Então, gente, esse aqui, ó, eu coloquei esse pompom aqui de linha pra fazer par com esse aqui, até esse aqui tá pronto. Mas, o pompom de linha, ele fica muito amassado, ó. Aí, eu vou tirar, né, esse pompom de linha e vou colocar um de lã, que eu acho que o de lã vai ficar melhor. Porque senão, esse aqui, ele fica tudo amassadinho, ó. Mesmo que você balance ele, tudo, ele fica meio amassadinho. Então, eu vou trocar o pompom desse sapatinho aqui, tá? Então, eu fiz esse aqui, ó, daí eu fiz ele no garfo. Ficou um pouquinho menor, né, que o que tava no sapato, mas eu acho que esse aqui também vai ficar mais delicadinho, ó. Vai ficar bem mais delicadinho pra colocar aqui. Então, comenta aí, se você prefere o pompom de linha ou pompom de lã. Comenta aí. Então, vamos colocar aqui o pompom. Gente, como eu falei, é... O sapatinho, você faz, você assiste o vídeo, sapatinho de bebê, pra você fazer o sapatinho. E assiste o vídeo também do pompom pra você fazer o pompom, tá? Então, aqui a gente vai mostrar só como colocar o pompom. Pra fazer o pompom, você precisa assistir o vídeo lá, como fazer o pompom. Então, agora, eu já coloquei a linha aqui no meu pompom. Nós vamos vir aqui, ó, no sapatinho. Então, você vem bem aqui no pezinho, ó. Coloca aqui, bem aqui no pezinho, sai lá atrás e puxa. Agora, eu faço a mesma coisa com a outra perninha. Aí, eu venho aqui, ó, passo lá atrás da mesma forma que eu fiz com o outro. Dou uma viradinha aqui, ó, pra amarrar esse fio que a gente passou aqui. Então, a gente amarra do lado do avesso, tá? Ó, ele tá virado aqui do lado do avesso. Você vai amarrar do lado do avesso. Amarrei aqui. Pode dar, assim, uns dois, três nozinhos. Aqui, eu dei dois, é o suficiente. Agora, a gente vai colocar na agulha, novamente, e passar pra frente. Então, aqui, ó, eu coloquei na agulha, vou lá no cantinho, ó, e levo pra frente, ó. Coloco lá pra frente. Puxo aqui, coloco lá pra frente. Agora, eu pego esse outro fio que ficou aqui, vou colocar na agulha e vou fazer a mesma coisa. Então, fazendo a mesma coisa, eu vou passar aqui pra frente, ó. Então, aí, eu trago o fio aqui pra frente, bem pertinho ali, ó, aonde a gente amarrou. Agora, você vai abrir o pompom, aonde ficou, né, o fio que a gente amarrou aqui, você vai abrir ele no meio, aí abre bem assim, ó. Agora, a gente pega esse fio e vai passar aqui no meio. Deixa eu abrir mais aqui, pega essa outra parte, passa por aqui, vamos puxar aqui, e fica assim, ó. Agora, eu pego uma ponta, amarro com a outra, vamos puxar, deixa eu tirar isso aqui que pegou aqui, puxar pra cá. Aí, amarra bem apertadinho, vamos abrir novamente, pega e dá outro nozinho. Aí, a gente puxa aqui, e pronto. Agora, ficou bem firme, agora eu venho com a tesoura e corto e deixo juntar com o outro. Aí, eu pego esse pentinho aqui, que você já viu lá, né, no vídeo que faz o pompom, pego essa escovinha masculina aqui e penteio pra se ajuntar, né, com os outros fios. Se ficar uma pontinha assim como ficou essa, eu venho e corto, aí se ficar alguma pontinha, você vem e acerta e já está prontinho aqui o pompom, gente. E agora, eu vou fazer a mesma coisa no outro. E assim ficou os sapatinhos de bebê pompom. Então, esses são os sapatinhos de bebê pompom. E não deixe de assistir o vídeo, tabela de medidas do sapatinho, pra você saber o tamanho do sapatinho ideal pro seu bebê. E se você vai presentear também, é muito bom você saber as medidas do sapatinho. Então, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo. E não esquece de curtir e compartilhar o vídeo. E deixe o seu joinha, que o joinha é muito importante pro crescimento do canal. E comenta aí, você gostou aqui do sapatinho? Deixe o seu comentário. Um super beijo, até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Tchau, tchau!